Apresentando o Ford Fiesta, ano 2009, na cor preta. Capô, pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado direito, ponto amassado. Retrovisor do lado direito danificado. Porta dianteira do lado direito, pontos com risco. Porta traseira do lado direito, pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Porta-malas, ponto amassado e com risco. Para-lamas traseira do lado esquerdo, pontos com risco e pontos amassados. Porta traseira do lado esquerdo, ponto amassado. Porta traseira do lado esquerdo, pontos com risco. Caixa de ar do lado esquerdo, ponto amassado. Tchau.